A motocicleta recuperada pela polícia militar é uma Honda Titã que havia sido furtada há um mês no estacionamento de um supermercado de barretos. A moto foi apreendida pelos policiais durante a averiguação a uma denúncia de tráfico de entorpecentes no pátio de um bloco do conjunto Newton Siqueira Sopa, na zona sul da cidade. No local ninguém foi preso, mas os policiais localizaram e apreenderam um saco com centenas de ependorfes vazios e uma balança digital de precisão. O cabo PM Silvério deu mais detalhes sobre essa ocorrência. Correu uma denúncia via 190, que no local ali no bloco 19, haveria o pessoal fazendo tráfico de entorpecentes. A gente deslocou com o apoio de outras viaturas até o local, porém com a chegada o pessoal percebeu, evadiram aquela correria. E a gente conseguiu fazer uma vistoria no local, num sofá velho, debaixo do sofá a gente localizou um saco plástico contendo centenas de ependorfes. Uma balança de precisão e ainda pesquisando veículos ali no pátio do bloco, a gente localizou um veículo, uma motocicleta, produto de furto da cidade de Colina, que foi furtado aqui em Barretos, no Extra. A polícia, nesse caso, atendeu a uma denúncia feita pelo 190. Essa situação aí foi um telefonema 190, porém a polícia militar está à disposição aí para o uso do 190 e do 181. Para a denúncia, a gente precisa dar o nome, a polícia averiga.